Olá, eu sou a Tetel, coração de papel, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje estamos no nosso quinto e último vídeo do projeto Amigos que Contam e eu recebo com muito carinho a minha amiga Isabela Oliveira. E Isabela é professora licenciada de teatro, pós-graduada em preparação corporal em artes cênicas, também é atriz e diretora teatral. Isabela, está sendo um imenso prazer trabalhar novamente com você. Pessoal, vem com a gente conhecer a Princesa Arabela, mimada que só ela. Já vai começar. Era uma vez uma princesinha chamada Arabela. Ela morava em um grande palácio com seu pai e a sua mãe, o rei e a rainha. O dia do seu aniversário estava chegando, mas o que dá para uma princesinha que já tem tudo? Minha querida Arabela, o que você vai querer ganhar de presente? Perguntou o rei. A princesinha pensou, pensou... Sugeriu a rainha. O que você acha de um par de patins com rubis nas rodas? Já tenho. E uma bicicleta dourada? Já tenho. E um ratinho de pelúcia para você poder abraçar? Já tenho. Uma zebra de balanço? E um joguinho de chá? Já tenho. Um carrinho de boneca? Um... Eu já tenho tudo isso. Agora, eu quero uma coisa diferente. Eu quero... Um elefante? Um eleu o quê? Xiii! Onde vamos encontrar um animal desses? E quem vai deixar que ele fique conosco? A princesa Arabela nem quis saber das dificuldades. Ela queria porque queria um elefante. No dia seguinte, o rei ordenou que os servos fossem procurar um elefante. Os servos procuraram por sete dias e sete noites. Voltaram no oitavo dia com o elefante. Finalmente, chegou o grande dia do aniversário da princesa Arabela. Quando ela abriu os olhos naquela manhã, o seu presente já estava lá. A Arabela ficou tão feliz que dançou em volta do elefante. Eu vou brincar com ele agora mesmo. Vem, elefante, vem! Disse toda contente. O elefante ficou parado, triste, olhando pra frente. Ei! Você é meu presente! Tem que brincar comigo! Mas o elefante nem se mexeu. Escorreu apenas uma grande lágrima pela sua tromba. E depois outra e outra. Quando a princesa viu, estava num lago de lágrimas que cobria seus tornozelos. Pare com isso. Senão eu vou acabar me afogando. Quero ir pra casa. Me leve de volta, por favor. Me leve. Soluçava o elefante. Não posso. Você é meu presente! Protestou a princesa. Mas quando o elefante começou a soluçar de novo, ela gritou depressa. Por favor! Pare de chorar. Eu vou levar você embora agora mesmo. Quando finalmente chegaram ao lugar onde o elefante morava, Vem uma elefantinha correndo depressa. Mamãe! Mamãe! Você chegou bem na hora e trouxe meu presente com você! Sim, filhinha! Respondeu o elefante. E é justamente aquilo que você sempre quis. Uma princesinha de verdade. E aí, o que você achou da princesa Arabela? Coloque aqui nos comentários. Eu quero saber. Beijinhos e até a próxima!